Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da CM Hospitalar referentes ao terceiro trimestre de 2023 para vermos aí se é uma boa opção de investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral comparando o 3T23 contra o 2T23, depois faremos aqui os 9 meses, janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022. Depois observaremos aqui alguns outros números, indicadores e custos. Vamos começar aqui então. A receita líquida avançou 25,1% do 3T22 para o 3T23, passando de 2.273.000 para 2.844.000, um ganho de 571.114 ou 25,1%. Lucro bruto cresceu 15,2%, lucro operacional subiu 26,8%, EBITDA ajustado cresceu 32,9% e o lucro líquido caiu de 53.871 para 6.315, um recuo de 88,3% ou menos 47.556. A margem bruta recuou 1,29 pontos percentuais, margem operacional cresceu um pouquinho aqui, 0,08 ponto percentual, margem EBITDA ajustado subiu 0,52 ponto percentual e a margem líquida caiu um pouquinho aqui, 2,15 pontos percentuais de 2,37% para 0,22%. Bom, aqui pela base anual, os números eles foram bons aqui, receita foi boa, porém uma queda aqui muito brusca no lucro né, vamos ver na parte de custos, vamos observar aqui então, agora na base trimestral. A receita líquida avançou 12,3%, passando de 2.534.000 para 2.844.000, um ganho de 310.772 ou 12,3%, lucro bruto caiu 6,1%, lucro operacional reduziu 14%, EBITDA ajustado caiu 0,1% e o lucro líquido caiu 88,6% de 55.469 para 6.315, um recuo de 49.154. Já a margem bruta aqui, ela recuou 2,94 pontos percentuais, margem operacional caiu 1,8 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado recuou 1,09 pontos percentuais e a margem líquida caiu 1,97 pontos percentuais. Aqui pela base trimestral, os números foram aí menos interessantes né, apesar do ganho de receita aqui, a parte operacional aí sofreu um pouco mais, então os resultados estão mais negativos. Vamos ver aqui nos 9 meses então, se os números estão melhores. A receita líquida avançou 33,6%, passando de 6.119.000 para 8.178.000, um ganho de 33,6% ou 2.000.000. Já o lucro bruto avançou 32,4%, lucro operacional subiu 35,8%, EBITDA ajustado subiu 36,2% e o lucro líquido reduziu 49,8% de 196.554 para 98.673, uma queda de 97.881.000. Margem bruta recuou 0,16 ponto percentual, margem operacional subiu um pouquinho 0,10 ponto percentual, margem EBITDA ajustado subiu 0,17 ponto percentual e a margem líquida caiu 2,01 pontos percentuais, passando de 3,21% para 1,21%. Margem muito baixa aqui, ponto de atenção, margem líquida baixa é perigoso. Vamos ver aqui então outros números, porque aqui pelos 9 meses aí números bons na parte operacional aí, porém o lucro líquido aqui está deixando a desejar, né? Mesmo com variações boas aqui, temos que entender uma coisa muito óbvia, né? Se o valor da ação está com preço justo ou não. Estamos vendo que a empresa possui bastante potencial, receita líquida incrível aqui, porém alguma coisa aí tem que ser ajustada, né? Para sobrar mais dinheiro aqui no lucro, vamos ver então o que está acontecendo e se o valor da ação compensa ou não. Receita líquida, últimos 12 meses, 10 bi, 805 mil. Lucro líquido, últimos 12 meses, 161 mil, 851, com uma margem líquida aqui de 1,5%. Lucro por ação, 3T23, 2 centavos. 9 meses, 2023, lucro por ação, 31 centavos. E últimos 12 meses, lucro por ação, 50 centavos. O valor da ação utilizado para os cálculos, 12 reais e 12 centavos. PL, últimos 12 meses, 24,17. Então aqui já está um ponto de atenção, né? A gente vê aí que a empresa está com uma receita incrível, apesar aí da queda do lucro, o lucro precisa aumentar, ok? Porque este PL aqui de 24,17, eu considero aí para os meus padrões, eu acho que é um PL um pouco alto, ok? E o PL serve para a gente observar se a ação está cara ou barata. Então quando eu vou comprar uma ação, por exemplo, eu não vejo exatamente o valor da ação, eu vejo quanto está o PL da ação. Então tudo aí acaba tendo o mesmo valor, né? Se você observar pelo PL, um PL aqui de 24,17, né? Pelos padrões atuais da economia aí, está bem enxuta a Bolsa Brasileira. Um PL aí de empresas que estão com performance muito boa, está em torno de 10, entre 5 e 10, ok? Então aí o lucro precisa aumentar para o PL melhorar, né? Ou a ação continua caindo, o valor da ação continua caindo para o PL baixar. PVP, 1,25. Valor patrimonial por ação, 9 reais e 69 centavos. Ou seja, estamos pagando aqui 12 reais e 12 centavos por uma ação que de acordo com o valor patrimonial por ação vale 9 reais e 69 centavos. Estamos pagando 25% a mais. Múltiplo aqui, 1,25, ok? PVP abaixo de 1, indica desconto no valor da ação. Então a ação não está com desconto e o PL está muito elevado, ok? Isso explica aí, pode ser um dos motivos que faz com que a ação venha caindo aí há um bom tempo, né? Desde a estreia aqui na Bolsa, ela deu uma reanimada aqui em 2023 até o mês 7, porém voltou a corrigir aqui, ok? Então o PL realmente pode estar muito elevado. Vamos continuar aqui então. Capital social realizado, 2T23 para 3T23. Teve uma alteração aqui de 1,771,000 para 2,549,000. O número de ações permaneceu o mesmo. Valor de mercado 3,912,000. Dividendo nos últimos 12 meses 0%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 146,334. Patrimônio líquido 3,129,000. Então o retorno aqui está a 5,2. Um retorno baixo aí. Um retorno mais interessante seria em torno aí de 15%, ok? A alavancagem está aqui um pouquinho alta, né? Não está tão elevada, porém está um pouco alta aí. Dívida líquida 1,665,000. Com o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, 924,275. Então a alavancagem aqui em 1,8 vezes. Obviamente aí uma alavancagem alta afeta os resultados da empresa aí com maiores despesas financeiras, subtraindo dos lucros, né? Então olho aí na alavancagem. Pela dívida líquida, patrimônio líquido está em 53,2%. Dívida líquida 1,665,000 com um patrimônio líquido maior aqui do que a dívida líquida, 3,129,000. Eu vejo que a empresa possui bastante potencial, ok? Porém aí vamos ver por que o lucro não está chegando aí. Está chegando, mas deveria e poderia chegar mais. Vamos entender aqui na DRE resumida aqui do 3T22 para o 3T23. Vamos ver aqui, a receita aumentou 25,1%. Os custos aumentaram 27%. Então aqui tem um ponto de atenção, aumento de custos aqui. Com isso o lucro bruto fechou 15,2% maior. Despesas, receitas operacionais subiram um pouco aqui, 9,1%. E a equivalência patrimonial teve uma variação positiva. Com isso o lucro operacional fechou 26,8% maior. Interessante, já que a receita aqui subiu 25,1%. O lucro operacional passou de 132.241 para 167.626. Um ganho de 35.385. Adicionando aqui resultado financeiro líquido. Por isso que é importante ficar de olho na alavancagem, ok? Passou de menos 99.645 para menos 146.334. Um aumento aí no resultado financeiro líquido negativo de 46,9% ou menos 46.689. Com isso a variação do lucro antes dos impostos foi negativa, menos 34,7%. Passando de 32.596 para 21.292. A empresa possui aqui realmente muitos custos, né? Custos elevadíssimos. E o resultado financeiro líquido aqui também não está ajudando muito. Adicionando imposto de renda e contribuição social. Passamos de um crédito para um débito. Então fechamos aqui no 3T22 com 53.871. E no 3T23 com 6.315. Explicando aí também, né? O fato aqui de ter tido débito de impostos. Imposto de renda e contribuição social contra um crédito aqui antes. Também aí afetou bastante os resultados, ok? Então aqui na base trimestral 2T23 para o 3T23 a receita subiu 12,3%. Os custos subiram 16,3%. Com isso o lucro bruto fechou com variação negativa aqui de menos 6,1%. Respetuou 27.825 a menos de 454,660 para 426,835. Despesas receitas operacionais reduziram um pouquinho aqui 0,6%. E a equivalência patrimonial teve uma variação negativa aqui de 1.000. Com isso o lucro operacional passou de 195.000 para 167.000. Uma queda de 14% ou menos 27.397. Adicionando resultado financeiro líquido de menos 137.796 para menos 146.000. Uma leve pior aqui de 6,2% ou menos 8.537. Fechamos com o lucro antes dos impostos. 62,8% menor de 57.227 para 21.292, ok? Aumento aqui de custos apesar do aumento da receita. Porém os custos subiram bem mais do que a receita, né? E também tivemos aqui maior resultado financeiro líquido negativo, ok? Menos 8.000. Então isso explica aí por que nós fechamos com o lucro antes dos impostos menor aqui. Operacionalmente a empresa dá lucro, ok? Porém aí novamente, né? Os custos são muito elevados e a parte aqui financeira, resultado financeiro também precisa reduzir. Adicionando imposto de renda, contribuição social que foi de menos 1.758.2T23 para menos 14.977. No 3T23, fechamos aqui 2T23 com 55.469 e 3T23 com 6.315. Uma queda de 49.153 ou menos 88,6%. Vamos ver então os 9 meses agora. Brevemente aqui, receita líquida subiu 33,6%. Os custos subiram 33,9%. Então fechamos com um lucro bruto 32,4% maior. Despesas receitas operacionais subiram 30,5% e tivemos aqui uma variação positiva da equivalência patrimonial. Então fechamos com um lucro operacional 35,8% maior de 381.495 para 517.981. Uma variação positiva de 136.486. Adicionando vilão aqui, resultado financeiro líquido passou de menos 211.876 para menos 409.820. Uma perda aqui de 197.944 para a empresa. Então subtraindo aí do lucro operacional, comendo o lucro operacional da empresa. Lucro antes dos impostos de 169.619 para 108.160. Um recuo aqui de 61.458, principalmente aí em função do resultado financeiro líquido mais negativo. Adicionando imposto de renda à contribuição social, fechamos aqui 9 meses 22 com 196.554 para 98.673. Então a empresa realmente precisa, a questão aqui do resultado financeiro líquido com a queda da Selic. Agora vamos torcer para beneficiar a empresa aqui neste aspecto e a parte dos custos que são bem elevados também. Bom, vamos ver aqui a variação do valor das ações. Este ano elas começaram aqui valendo R$13,41. Com base na cotação aqui mais recente R$12,12, equivale a uma perda de R$1,29 ou menos 9.6%. Um ano atrás elas valiam R$16,58. Com base na cotação atual R$12,12, equivale a uma queda de R$4,46 ou menos 26.9%. Observando aqui na parte gráfica, lá no comecinho de 2023, R$15,80. Janeiro aqui o mercado deu uma animadinha até fevereiro aqui e passaram a cair, né? Problemas na economia global, bancos quebrando os Estados Unidos. E a partir do mês 4, o mercado se animando com a possível queda da Selic que realmente aconteceu. Então muitas ações passaram a subir. A partir do mês 4, independente de resultados, elas foram pegando a onda, né? E a partir do mês 8, mais temores com juros na economia global. E ela passou aqui a corrigir, né? E continua aqui em correção até o momento. Por isso que é importante a gente se guiar pelos resultados, né? Não somente aí pelas expectativas do mercado, mas sempre ver o que está acontecendo aí com os resultados no mercado, né? A estreia aqui na Bolsa, 2021. Péssimo momento, na verdade, né? Com a Selic subindo ali. Mas ela chegou a bater ali os 27, 28, quase 28 reais e passou a corrigir, né? Segundo semestre aí, muitas ações passaram a cair. Segundo semestre 2021, em função da alta da Selic. Ela foi caindo aqui até 2022 para os 13, 12, 13 reais aqui. E passou a subir aqui. 2022 ficaram mais estáveis. 2023 foi um ano bom aí para a Bolsa. Principalmente a partir do mês 4, porém, para que elas se sustentem, os resultados precisam ser bons, né? Vamos ver aqui como foi a transição do 4T22 para 1T23. Aqui no 4T22, a receita estava em 2,626 mil com lucro de 63,178 e margem de 2,4%. Aqui no T23 ficou em 2,799 mil com lucro de 36,889, uma queda de 41,6% e a receita aumentou 6,6%. Porém, aqui do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 9,5% e o lucro aumentou 50,4%. Aqui já observamos 2T23 para o 3T23, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a CM Hospitalar. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!